O novo coronavírus provocou a morte de uma adolescente na Bélgica. A vítima tinha apenas 12 anos e a perda é considerada um caso raro, já que a covid-19 não afeta com gravidade pacientes dessa faixa etária. A Bélgica registrou 705 mortes provocadas pela doença, mas até agora nenhuma vítima tão jovem. Autoridades locais relataram que a menina teve febre por três dias e apresentou resultado positivo para o vírus. O país europeu, que tem cerca de 11 milhões de habitantes, contabiliza 12.775 casos confirmados do novo coronavírus até esta terça-feira. Na semana passada, uma adolescente de 16 anos morreu na França, um caso que também abalou a opinião pública.